Fim do Inverno! Fim do Inverno! Twilight, você sabe que a Princesa Celestia disse que antes de falar comigo você tem que me avisar através daquele feiticinho que ela lhe passou. E caso não tenha reparado, eu estava no meio de um banho muitíssimo refrigerante. Agora chega! Liberte a Princesa Celeste e a Princesa Luna e faça com que a Floresta da Liberdade pare de nos invadir. Minha nossa, mas do que você está falando? Não se faça de bobo, Discordia! Sabemos que está por trás disso tudo! Oh, não me levem a mal. Eu adorei o que vocês fizeram como lugar. Mas eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu estou reformado. Vocês não se lembram? Sei, sei. Tem marca da sua pata de bode por tudo quanto é lugar. Pois fiquem sabendo que eu só tenho uma pata de bode. São tantas acusações. Eu achava que éramos amigos. Para de fingir, seu falso. Conheço você. Meninas, meninas, eu sou inocente. Eu iria mentir para vocês. Sim! Ah, talvez. Bom, então, parece que nós temos um impasse. Eu estou dizendo a verdade, mas acham que estou mentindo. O que bons amigos como nós fazem numa situação dessas, Princesa Twilight? Aliás, meus parabéns pela promoção. Sabe, você merecia muito. Acho que devíamos petrificá-los outra vez. Por mim, tudo bem. Vamos lá. Ei, não podemos fazer isso. E se ele estiver mesmo dizendo a verdade? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.